7 e 3, olha tudo! E é barato, 95 A marca dela é 9 mil reais Tem um golzinho ano 98, 4 portas, vidro eletro, trava Carro novinho, vende por 11.500 reais 11.500 reais pra queimar 11 no dinheiro e vai embora? Não, esse é 11.500 não Não vai não, 11.500 esse não vai não S10 então, vamos lá S10 executiva ano 2004 Faço ela por 52 mil reais Com pretinha, preos novos, com pretinha É diesel né? É diesel, executiva, 4x4 50 e 2 mil reais 52 mil reais, e essa Palio Candy aqui meu? Palio Candy LX 1.8 Vendo por 26.500 reais 26.500 reais, agora vamos nos baratinhos Olha lá, gol Aquele golzinho vendo por 5.500 reais Ano 90 Esse gol é um 2001 com direção hidráulica Roda de liga leve, vendo ele por 14.500 reais 14.500, bom preço cara Não, o preço tá na promoção mesmo 14.500, eu gostei desse carro Depois já tem o Scott branco O Scott é ano 89, vendo ele por 4.000 reais Aquele é um gol GTS, ano 92, promoção do dia Segunda-feira, viu gente? Vamos lá Mal cascar, viu? 7.500 reais Pega o telefone agora, liga pra falar com ela É operadora 31031-8891-3333 Ok, esse é o seu celular, né? Celular, agora o da loja é 3826-8587 É isso aí, Helio Obrigadão você TV Car Negócio pra gente É coisa séria Próximas ofertas Segue com mais ofertas no Vale do Aço, em Patinga Eu falo da Extra Mais Automóveis É isso mesmo, Wallace? Com certeza Então vamos lá, primeira oferta que eu tenho Primeiro carro, olha lá O Cadete Isso, esse Cadete É um Cadete GL 95 completo também, gente 1.8 a álcool Esse carro eu vou fazer ele hoje por 8.500 reais Isso é F-250 Essa F-250 foi 2001, a tabela dela, que a gente é 47.000 reais Eu vou vender ela por 42.000 reais Blazer Executiva 2001, 2.8, 4x4 Um carro top, que a tabela é 45.000 reais Vou queimar ela hoje por 42.800 reais Esse é o Honda Civic, né? Ele é 2006 automático A tabela dele é 45.000 Desculpa, gente, é 35.000 Vou fazer ela por 33.500 Agora preste bem atenção nessa oferta Olha só essa máquina, uma F-250 Essa F-250, ela é modelo tropical 2001, 6 cilindros Um carro, tem que ver pra crer, Kennedy, certo? Bonita Isso, vou botar esse carro pra queimar Hoje que a tabela dela, gente, é 67.000 reais Vou colocar por 50.000 reais O Honda, ele é 2006, 1.0 Com vidro de trava elétrica Vou fazer ele por 16.500 reais Siena 99, completíssimo De tudo, 8 válvulas Vou colocar esse carro hoje por 13.700 reais Gol 2002 Ele é o Special Um carro super conservado também Vou colocar ele hoje por 13.300 reais 3, 8, 2, 1, 47, 26 E o 8, 6, 7, 5, 18, 4, 6, 24 Agora ligar Credibilidade e tradição Não se conquistam da noite pro dia Vidraceiro do Norte Tudo em vidros e acabamentos Janelas, box, vidro temperado e acrílico E atenção, o Vidraceiro do Norte Entrega para todo o leste de Minas Vidraceiro do Norte Agora também em Caratinga Ligue e faça um orçamento Vidraceiro do Norte Em vidros, o Forte Rua Espírito Santo, 252 Bairro de Lourdes Governador Valadares Mecânica Mandir Há mais de 50 anos no mercado automotivo Apaixonada por carro como você E pensando assim Traz novidade pro seu cliente O APS é o produto que representa O que há de mais moderno no mundo Em brilho e proteção de pinturas automotivas O FTC3 Que impermeabiliza estofados Protegendo contra derramamento de líquido Até parece mágica Higienização de interior de veículo E de ar-condicionado do seu carro Pensando no conforto e saúde da sua família Limpeza e hidratação de bancos de couro Equipe altamente qualificada Para melhor lhe atender Mecânica Mandir Rua Marachal Deodoro 962 Centro Valadares Telefone 3271-5648 E segue de ofertas pra vocês aqui na Via 13 Veículos Renato, boa tarde, como é que vai? Tudo bom? Tudo Vamos lá pras ofertas Começar com o primeiro carro É uma Kombi 2007, 8, 35 mil Fox 2008, 9, 31, 500 Aqui eu tenho uma picape estrada Eu tenho uma picape estrada 1.4, 2007 Com ar-condicionado, 27,5 Eu tenho uma estrada Corolla 2009-2009 Com 27 mil quilômetros rodados 27.500 Fox 2008-2008 Completinho Esse carro é zero com estado de conservação 32 mil reais Corolla 2006-2006 42 mil quilômetros rodados Mecânico 42 mil reais Voyage 2010 Completo 1.6 39 mil reais Santana 2000 2.0 Completinho 17 mil reais Liga para ter informações Na Via 13 Veículos Com Renato Operadora 33 3276-5442 Ou pelo celular 8845-9245 É isso aí Obrigado você Renato Ótima tarde Tá bom? Vamos lá Próximas ofertas E segue com mais ofertas Pra vocês Na Via Brasil Veículos Xanubia Tá vendo? Joia? Joia 100% Bom de ver Bom de ver também E bom ver vocês também É, tá vendo? Porque a gente tá com oferta Quando ver com a Oi assim Porque tem coisa, né? Tem, tem promoção E quer ver só a promoção? Começar no Classic É isso? Novo Classic Pronta entrega Nós temos aqui na cor preta E na cor prata Ou na cor que você desejar A partir de 29.900 reais Siena 2010 Único dono Ele é completo Por 33.900 Fiesta Exatamente Único dono também 2008 Motor 1.6 completo Por 30.900 reais 30.900 Gol G5 2010 Também Único dono Completíssimo Motor 1.0 33.900 Corsa Sedan Corsa Sedan Motor 1.4 completo 2009 Por 32.900 reais Ford Ka 2009 é um novo Ka Com trava elétrica e alarme Por 24.500 reais 24.500 reais Ele dá financiamento total, tá gente? Gol G4 2007 Dá financiamento total também Por 22.900 reais Olha só Esses e outros carros Você encontra aqui na Via Brasil Veículos Ligue para obter informações E fale com essa moça aqui Que é a Nubia Operadora 33 32 12 7161 Ou celular 88 18 70 87 Link fácil para os negócios Ou e-mail Nubia.sm Arroba hotmail.com S de sapo E M de maria Para de fazer hora Obrigado você Nubia Obrigado você Nubia Tarde, bons negócios TVK É coisa séria É isso aí É o fim do programa aqui Volto com vocês amanhã Trazendo mais ofertas Sempre trazendo mais ofertas Obrigado você pela audiência Pelo carinho Por estar com a gente E lembre-se do nosso site O www.programantvk.com.br Esse é o site Que faz o maior sucesso No Brasil e no mundo Tá certo Os vídeos Todos da nossa programação Estão contidos dentro desse site Obrigado você Que Deus esteja sempre Do seu lado Do seu lar Sua casa Abençoando Prosperando A você E a toda a sua família Beijo bem gostoso E bem carinhoso E até amanhã Tchau pessoal